Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Olá pessoal galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi e sejam bem-vindos ao nosso canal Gurizada do Youtube E hoje galera é o seguinte, eu venho trazendo para vocês nada mais nada menos que uma grande notícia aí para Gurizada Que está querendo ficar sabendo de tudo sobre GTA V, GTA enfim né, sobre GTA né Então vamos lá, a notícia é o seguinte, o link está aqui na descrição caso você queira ver Neve na próxima atualização do GTA Online especial natal, sim galera, pode nevar novamente em Los Santos Segundo o site que está aqui na descrição, ele afirma que a Rockstar planejaram um especial de natal para todos os consoles Inclusive a velha geração, isso é uma coisa bem legal porque no ano passado teve o neve, essas coisas aí E esse ano se tiver também é bem bacana, um negócio bem legal, tiver algumas roupas ou algo do tipo também para ficar na temática Bem da hora também, mas vamos esperar, vamos ver na próxima atualização né E outra coisa também que eles estão falando é que a atualização pode sair somente na semana de natal ok Segundo pela lógica né, só sai na semana de natal por causa que na semana de natal neva e etc Não sei se antes neva porque eu não estou ligado muito bem disso, mas eu sei que na semana neva Mas enfim né, é aquele negócio, o link está aqui na descrição caso você queira ver Se você ficar falando merda aí sem saber das coisas, o link está aqui na descrição Tá, antes que você fale alguma coisa aí, estou lendo, o meu computador está na minha frente ok E eu estou lendo dele Outra coisa também, eu estou usando um gravador novo para gravar o vídeo ok Então se o ódio não ficar essas mil maravilhas, desculpa ok Eu vou tentar arrumar, se tiver algum ruído eu vou tentar tirar o ruído Mas enfim, essa é a notícia agorizada, tomara aí que essa atualização seja a mais épica de todas Você acha cara, você aí que está assistindo esse vídeo, você acha que essa atualização vai ser a atualização mais épica de todos os tempos do GTA Online? Então comenta aqui embaixo se você acha ou não, ou se teve uma DLC que já foi foda o suficiente para bater qualquer uma Então é isso agorizada, deixa um like aqui embaixo se você gostou da notícia O jeito que eu interpretei um algo desse tipo, deixa um like aí, isso ajuda muito Compartilha com seus amigos lá, com aquele amigo seu que gosta de GTA Online que nem você E se inscreva no canal para ficar sabendo de mais e mais vídeos de GTA ou outro game Eu estou ficando por aqui, fui galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho